E aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma ronda um pouco diferente Vai ser a pé, com a polícia vamos parar o carro aqui E vai ser como o show, abordar pedestres Vamos ver onde tem pedestres Nossa Jun, será que eu não tenho pedestres nessa cidade? Aí Não foge da polícia Não foge da polícia Chop, pega ele Tá dando fuga da polícia Pode atacar Chopão Também vou usar uma arma Vai lá Chopão Vai Pega ele Chopão Vai lá Chopão Pode atacar O cara mereceu né Onde é? Por favor descendo o carro Rapidinho Isso Rapidinho Rapidinho Só pra Opa Eu queria ver a sua carteira de habilitação Parece que você não tem né Pega ele Ela Chop Vai lá Chop Pode Pode matá-la Pode matá-la Isso E eu ainda te dou uma cacetada Amor Mais um pedestre Amor Bom dia a viatura policial Bom dia Pode parar Pode parar ou então vou te meter um soco Chopo é 3D Vou mandar ele atrás Pode ir Chopo Corre aí Chopo Uma na cabeça cara Uma na cabeça E já dei uma ajuda pro Chopo Ataca Boa Chopo É assim que se faz Deixa eu tirar essa polícia Né patrulhando aqui com o Chopo Não pode dar Moleza Ambulância chegando Amigo não buzina pra ver Opa Opa Atropelou o Chopo Tô metendo bala nele Infeliz Escapou Atropelou o Chopo Que bom que não matou ele né Idiota Vadia Muito atropela o Chopo E aí ainda dá polícia né Aí ainda dá polícia Bom dia sentinel Por favor Opa 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 Pode parar Pode parar Isso Oh Oh Pode ser atropelado Amigo Para Não 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 Para Eu vou ter que meter bala E o Chopo vai complementar o ataque Vai lá Chopo Pode complementar o ataque Isso Sem dó do cuzão Né Para o assistente que chegou agora É uma ronda e abordagem de coedagem Gente Toda hora eu tenho que fazer essa merda de coisa Né Chopão Eu exijo Eu exijo o Chopo que você venha Por favor É É veículo Né Para 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 Não Segredir as normas Isso Está tudo bem Com você Tudo certo Isso aí Abordagem Opa 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 Já tem gente atravessando o bromeiro Ah não O bromeiro Por favor Procida Oh 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 Está me agredindo malandro Está me agredindo cara Isso aí Chopo Chopo é de autodefesa Eu não quero que socorra Opa Opa Eu quero bater nele E está do nada Era ladrão Aí Tá Espera aí Tudo certo Como foi Vamos lá Chopo Ó Ambulando Ó Os caras Desambulando Eu não quero que eles Infelizes Opa Oh 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 Está me agredindo o cara Vai lá Chopo Isso Vai se ferrar Ixi Sem querer eu bati no Chopo Coitado Está tudo bem Chopão Tinoco Opa Está me atirando Socorro Chopo Dominator Vem pro Dominator Não consegui infelizmente pegar ele Não não adianta Isso Vem Vem Tudo certinho Por favor Isso Isso Oh 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 Sem dar Sem dar fuga Ou disparo Olha gente Carro vermelho acabou dando fuga Tudo bem Hoje o negócio está fogo Por favor Opa Consegui matar ele E infelizmente ele não conseguiu passar por cima do Chopo né O cara já vinha dando fuga do mesmo Está tudo bem Está tudo bem Oh 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 Idiota Até ele depois botando ambulância Tudo bem Galera Obrigado por acompanharem este vídeo Tchau